Segunda-feira chegou, isso quer dizer que finalmente temos o Gato da Fortuna, vamos ver se vai dar boa ou não nesse vídeo, né? Sempre aí no finalzinho do vídeo, vamos ver se eu vou ficar com uma cara boa ou não no final do vídeo. Também chegou aí mais buffs, mais buffs no Alone, chegou mais buffs na Eres e gostaria de comentar esse impacto no buff que eles receberão também nas suas plays, de acordo com as minhas primeiras impressões ao testar esses personagens. E também temos aí uma nova skin, inclusive com vídeo de gameplay da Juni, uma personagem que tem uma queda aí no meta, embora eu ainda utilize a minha muito, mas eu estou enfrentando bem menos Juni no metagame. Pra quem acompanha as lives minha, que tem muito tempo que eu não faço, né? Vamos ver se eu volto a fazer a live, principalmente quando chegar aí o Elcid, chegar aí os outros personagens, pretendo começar a voltar a fazer live aí dos jogos que eu estou jogando. Tentar organizar o meu tempo também, que são vários jogos, né? Que a gente perdeu o contrato com a GT e a gente tem que ganhar agora o dinheiro pendente em algum outro lugar. Mas beleza, o que que acontece? Hoje é segunda-feira, então bora lá. Não esqueça de chegar aqui e dar aquela atualizada no Mercadarino de Honra, principalmente agora, né? Que vai ser super valorizado o Poseidon, Rags e Atena. Estou muito AP, estou muito AP, no mínimo jogável, né? Como eu falei aí no Poseidon, mas estou muito hypado em jogar com o Rags. E obviamente a Atena já é metagame, então ela dispensa aí comentários pra gente também. Como hoje é segunda-feira, eu até esqueci, mas semana passada dava pra ter feito a Torre do Selo. Mas quem não fez, tipo eu, dá pra começar a resgatar aí as suas gemas aqui também. Hoje é segunda-feira, dá pra ir no Dividir e resgatar mais geminhas aqui também. E claro, também temos aí no mercado aquele pacotinho de 10 diamantes para você dar aquela farmada no que você está precisando aí na sua conta também. É semana, né? Eu não vou falar sobre o que que teremos na semana, porque eu já dei os spoilers no vídeo de ontem. Então amanhã nas atualizações, se não tiver nenhuma novidade, eu não devo fazer vídeo na atualização e devo trazer um outro conteúdo aí pra vocês. Beleza? Ok, continuando aqui, referente aos buffs dos personagens, já tem aqui as minhas primeiras impressões de todo mundo, eu gostaria de dar o destaque aqui no Alone e na Ares, que vão receber mais um buff, além de tudo que eu já apresentei nos vídeos deles, tá? Então bora lá conferir aqui quais são as novidades. Pra começar, a deusa Ares. A Ares, ela foi... não, começar o Alone. O Alone, ele foi buffado, é na sua skill 4, que é uma skill que já foi buffada bastante também, né? No seu CR, ele vai começar com a metade da barra preenchida também, e ainda vai ter mais um buff. Não sei se esses buffs serão aplicados eles sem o CR, mas beleza. O que que ele vai fazer? Toda vez que ele tiver uma ação, e olha com o Alone com o CR, ele vai ganhar uma dupla ação com o ataque básico, e ele mantém a dupla ação com a troca de vida. Então você poderá ter esse aumento de 8% de dano permanente aumentado. Não fala nas notas que tem algum limite, então você só vai jogando com o Alone duas vezes por rodada, e ele vai ganhando mais bônus de dano, né? Deixando ele um personagem muito mais perigoso, isso porque ele já vai dar a sua skill 3 em 3 alvos, que é algo muito danudo mesmo. Então o que que eu acho que eles estão fazendo assim? É pra deixar o Alone mais meta, o Alone possivelmente ele caiu bastante aí no metagame, principalmente depois que começou a aparecer Sukiyo, começou a aparecer aí build de sangramento no meta, ele deu uma queda brusca aí, e muitos jogadores possivelmente não param ele, porque é uma unidade querendo ou não cara de se investir. Então é realmente pra deixar o Alone quebrado, e pra todos os jogadores que não param ele, ou pra jogadores que vão começar o game, upar o personagem, porque ele vai voltar pro meta, galera. Minha expectativa é que ele vai chegar aí numa Cherun, acredito que ele vai chegar aí numa Cherun, disputando ali com o Kano. O Kano obviamente vai ter mais taxa de uso, porque é um personagem muito mais acessível no game, mas ele deve ficar muito metagame aí junto com o Alcide. Cara, eu vou falar um pouquinho sobre esse meta, que vai ser inserido aí mais pro final de semana, mas teremos muita mudança no metagame em março, principalmente em março. Então, tô muito hypado aí com o game, com essas grandes mudanças, que é o que eu sempre pedi pra Tercent. Faz balanceamento, balanceamento, movimenta muito o jogo, e vai ter muita mudança no jogo. O Alcide meta, Alone meta, Atena mais meta, e trazer novas propostas de gameplay. O Hacks podendo voltar aí pra trazer novos combos também, que de acordo com o meta, a proposta do Hacks também é de acordo com o meta, e a Ares também trazendo a discórdia aí do campo. Então, tô muito hypado. E é isso, é um buff muito bem-vindo, principalmente agora com o CR dele, que ele joga duas vezes no seu ataque básico também. Então, praticamente, o Alone vai ficar ganhando 16% por rodada de aumento de dano. Rodada 2, ele já vai ficar aí com 32% de aumento de dano, 48% na rodada 3. Então, é um dano vezes 3 aí, absurdo, né? Agora, vamos falar aqui da deusa Ares. O que que acontece aí com a nossa deusa Ares? No caso, ela vai ter mais um buff na sua skill 4. Porém, o que que é isso que o 4 da Ares faz mesmo? É que toda vez que alguma unidade em campo utiliza ataques, ela cura, beleza? E ainda por cima, se for algum aliado, ela buffa o próximo em 15%, acumulativa até 3 vezes, e quando algum aliado não usar ataques ofensivos, aí ela anula o buff, tem que recomeçar essa contagem de 15% até 45%. E também, toda vez que algum inimigo ataca, ela também vai se buffar, beleza? Ela aumenta o dano dela. É isso que a skill 4 faz, além de usar a skill 2 dela passivamente no último inimigo, né? O mais lento do inimigo. Vai receber buff nos seus multiplicadores. A cura que ela recebe, teve um aumento de 15%. De 60% para 75%. Matematicamente falando, é um quarto a mais, ou 25% a mais do que ela está curando atualmente. Não é uma cura relevante, e como está buffando 25%, nossa, 25% é muita coisa. De 200 mil, caso de 250 mil, é muita coisa. Mas é uma cura flop. Então, buffou uma cura flop, não deve dar muita diferença assim, mas é bem-vinda aí para a personagem. Ainda mais que é uma das principais skills dela, que é a 3 e a 4, que a gente vai upar. A outra coisa é o aumento de dano, que é para a sua skill 2, né? Que é só causa dano em sua skill 2, que é o Cometa. O que ela vai fazer? Vai aumentar também em mais de 8% para 10%. O buff, que ela recebe toda vez que uma unidade inimiga atacar, já que quando uma unidade aliada ataca, ela buffa os aliados. Então, toda vez que uma unidade inimiga atacar, ela vai subpar ao invés de 8% agora para 10%, com um total de até 20 vezes, totalizando um aumento de dano de ataque cósmico em até 200%, que se for manter o ataque cósmico mesmo, vai aumentar a cura dela também. Então, a cura dela vai se beneficiar com esse aumento de ataque cósmico. Então, vai ter esse, o buff da Ares. O buff da Ares não foi impactante, igual foi o do Alon. O Alon realmente vai deixar ele bastante danudo, ainda mais agora que ele está atacando aí 3 alvos também. Então, tem alvos bem resistentes, vai tomar muito mais dano, né, se eles conseguirem atacar o Alon. Agora, a Ares é ok. Eu não acho que vai fazer assim, nossa, graças a esse buff, que eu vou ter uma taxa de winrate de mais de 30%. Mas, o Alon sim, enfrentou uma June. Igual eu trouxe na play aí do... Dele, eu comentei. June e a Persephone vai acomodar ele. E esse aumento de dano vai ser muito bom para os counter dele também. Então, seria isso. A última novidade aqui, antes do Gato da Fortuna, é referente à nossa gameplay da June. Né, essa aí, a skin dela. Tá muito top, né. Eu não sei se já está comemorando o Ano Novo Chinês, porque tem estrelinhas, tem os papéis com fogo dentro, quando você tem como chama. E sempre tem a temática com vermelho predominante. Então, é uma skin festival. Então, beleza. Essa aí é o visual dela. Tá bem... Lembra muito a Yuzuriha, que não é Yuzuriha mais que a Edge, né. Que também é uma skin do Ano Novo Chinês, né. A do Doku e a do Kiki Vermelha também é do Ano Novo Chinês. Essa aí é a apresentação dela, na hora que você clica nela, né. Na aba crescimento. Aqui já vamos para a gameplay. E tá muito legal. Esse é o chicote, porém, a trepadeira... Olha o visual da trepadeira. E é isso que eu gosto, galera. É uma skin que muda os efeitos da habilidade. Até dela pilota, que mostra aquela fita muito estranha. Mas achei da hora, porque pelo menos eles fizeram um trabalho a mais. Então, a skin dela vai ter um novo visual de chicote também. Então, essa aí é a skin da June. Vai chegar aí, talvez, ou medalha, ou como algum evento de login, né. Que a gente tem aí de fazer pontuação e ganhar skin de graça. Vamos ver como eles vão dar a skin pra gente. que até hoje a Marina não chegou, né. Falando nisso. Beleza. Agora, outra coisa que eu lembrei agora. Hoje, de 10h à meia-noite, tem aí as iluminatórias do Jamiel pra você pegar os dois bausinhos igual eu, já que eu não disputo o Jamiel, né. Já que eu não jogo competitivo. Então, agora, a última novidade é ver, compartilhar com vocês a minha sorte. Será que vai dar boa? Será que não? Vamos lá. 792 aqui. Peguei na calculadora. E vamos lá. A primeira, até oito. Quantos que eu vou conseguir? Até oito? Será que eu vou flopar? Porque veio 100% de drop aqui pra mim. Tô até com medo das minhas duas últimas. A próxima, posso... Até esqueci quanto que eu posso conseguir. A dezoito, né. Consegui cinco. Veio aí os 30%, que é a média. Que é 20 a 30%. Esse aqui eu posso conseguir até 23, se eu não me engano. Consegui seis. Esse flopou. Deu uma flopada, né. Posso conseguir até 38. 12, é. Veio aí quase na média, né. Entre 20 a 30%. Até 48 aqui. E aqui eu consegui... Nossa! 37 para 48. Consegui mais de 70%, né. Nossa, essas duas... Deu muito AP aqui pra mim. Vamos lá. Continuando. Posso conseguir até 58. Veio 15, veio a média. Posso conseguir até 88. Veio 29, ó. Veio acima de 21 e 22, né. Que normalmente vem a 21 e 22. Então, ok. Né, mas... Aqui nunca acertou. E agora é a decisiva. É a decisiva. Vamos ver o tanto que vai dar aqui pra mim. Né, posso conseguir até 200 e não sei quantos e... Veio flop? Não. É, até que veio ok. Veio 40, 74. Então, acho que deu boa. Acho que vai dar umas 200 aqui, ó. Menos 988. 1,96. É, pelo menos esse gatinho deu boa. Esse gatinho deu boa. Deu aí a... Próximas 200 deu boa. Pra quem fica pegando a maioria das vezes 130, 150. Tá muito bom. Então é isso, galera. Esse aí foi o meu gatinho da fortuna da vez. Né, as novidades de hoje. O impacto que eu acho que vai acontecer aí com esses buffs também, né. Positivos pra Lone. Nulo aí para a Eros minha expectativa. Mas aí, quais são as suas expectativas? Deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho